Quase cinco meses de guerra na Ucrânia, e as sanções já prejudicam quem as impôs, devido à dependência energética do gás russo. Entenda o cenário econômico, agora no Cashless. É, Bruna, todo mundo quer saber o que está acontecendo lá no cenário russo, e mais ainda, o que está acontecendo no resto do mundo por conta do cenário russo. As notícias são oblíquas, para dizer o mínimo. Você tem o cenário sim, vendas se contraíram, teve um declínio de demanda, mas a pressão inflacionária está começando a enfraquecer agora nesses últimos meses, o registro agora de abril e de maio. Você tem um rublo se fortalecendo, e você tem até uma expectativa, as famílias e as empresas agora estão reduzindo as expectativas de inflação. Foi mais um momento de surpresa para mim. Você ainda tem pressão de preços, alguns produtos estão ainda, sobretudo relacionados ao mercado de alimentos, laticínios, acho que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, acontece aqui no Brasil também. Ainda está pressionando bastante, os preços ainda pressionam bastante, mas você tem um cenário de redução, pelo menos, de expectativa. Você está olhando algo de expectativa de inflação retornando aos níveis de maio de 2021. Alguma coisa começa a se transformar no cenário lá da Rússia, e a gente foi ver também o que está acontecendo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho teve uma queda relativamente grande de funcionários altamente qualificados, finanças e comércio, mas demanda por trabalhadores menos qualificados, setor industrial, setor de construção civil, subiu. Algumas medidas do governo também foram nessa direção de você tentar melhorar as perspectivas de emprego. Tiveram algumas ações específicas para isso, de apoio a emprego, subsídios para emprego de jovens, criação de novos empregos, teve compensação de remuneração para horas ociosas e muito upskilling e reskilling, treinamento profissional e requalificação de desempregados. Tanto que até o número de desempregados teve uma redução de janeiro para março. Também, para mim, várias surpresas em relação a isso. E aí a gente vai para o cenário que, de fato, ainda demonstra que existem dificuldades. A Rússia, pela primeira vez em 100 anos, defaultou o pagamento de dívidas, mas esse é um cenário diferente porque essa dívida de 100 milhões de dólares, que era relativa a juros de títulos que foram lastreados em dólares e euros, ela estava, em alguma medida, sendo esperada, porque ela é uma consequência da retirada da Rússia do sistema bancário global. Isso significa que o país tem a grana, mas ela só não tem a permissão para poder transferir os fundos para os credores. Então, esses investidores e credores sabiam que esse default ia acontecer, não é um cenário que pegou todo mundo de surpresa. E aí o que, de fato, talvez seja o mais importante para a gente discutir dentro do nosso cenário, que é de mercado financeiro, é que você tem aí um rubro forte, sobretudo decorrente de controle de capital, que foi implementado pela Rússia nas semanas seguintes, a invasão. Então, você limitou o número de dólares que os cidadãos russos poderiam retirar das contas bancárias, proibiu os bancos de venderem moedas estrangeiras, e por conta da remuneração de renda fixa, você estimulou o cidadão russo a investir em rubro e não em moedas estrangeiras. Isso fez uma valorização do russo, tanto que você teve uma taxa de juros de referência de 20% logo depois do início da guerra, então valeu a pena. Esse aumento tão grande de taxa colocou uma pressão enorme, induziu recessão, mas esse controle de capital, em alguma medida, valorizou o rubro. Tanto que agora você já começa a ter taxas sendo reduzidas para tornar a manutenção do rubro uma proposta menos atraente e você ter menos impacto decorrente dessa valorização. Mas o que é mais interessante ainda tem a ver com o reflexo da Comissão Europeia tentando eliminar gradualmente as importações de petróleo, porque isso, no final das contas, é o que tem sido o grande fator de grana para a Rússia, porque você não está conseguindo fazer com que essa situação se reverta rapidamente. Você não consegue ter uma redução tão draconiana. Essa redução vai ser gradual e, pelos preços de petróleo hoje em dia, a Rússia sequer está precisando ir ao capital estrangeiro para poder se financiar. Então, esse é o cenário mais ou menos de curto prazo que a gente está vendo hoje em dia por conta da Rússia. É, e foi até uma coisa que, assim, essa questão do petróleo, do gás russo, de como lidar com essa dependência, a gente até falou no último episódio que a gente fez sobre Rússia, vai aparecer aqui em algum lugar para o pessoal clicar, que os especialistas deles falaram assim, ah, estão impondo um bando de sanção agora, ok, isso vai criar um baque na Rússia de curto prazo, mas se se prolongar demais pode ter um efeito reverso e acabar prejudicando quem está impondo as sanções. E agora, essa questão do petróleo, do gás, em geral, toda a questão energética está começando a mostrar esse cenário aparecendo, né? E aí, para se atualizar do que estava acontecendo, o que aconteceu nesse meio tempo entre os dois episódios, até vi uma entrevista muito interessante com um cientista político russo. Perguntaram para ele assim, ah, mas as sanções funcionaram? E aí ele respondeu que depende do critério, né? Ele falou assim, ah, se você está considerando que você queria um colapso rápido e completo da economia da Rússia, não. Porque, como você mesmo disse, você disse aí, está funcionando, conseguiu se reequilibrar de alguma maneira. Eles se prepararam para receber as sanções desde 2014, então eles tinham ali reservas, eles tinham meio que se preparado para esse tipo de cenário. E aí o que ele ponderou, né? O Ilia Matveev, no nome dele. O que ele ponderou, que eu achei interessante, era que, ah, se o objetivo for enfraquecer economicamente a Rússia ao longo do tempo, aí você já tem um efeito que pode ser mais durável. Um, por causa do default, apesar de ter sido nesse cenário diferente, de não é que eles não podiam pagar, tinha a ver com o perfil das sanções, mas, de fato, existe uma preocupação que, a longo prazo, quando a situação se normalizar na Rússia, há uma dificuldade maior de conseguir se financiar depois, por causa das consequências de um default. Existe uma preocupação de mais longo prazo com relação a uma valorização artificial do Rússia. É uma preocupação de que, ah, você ganha em dólar, gasta em Rússia, quanto mais fará com o Rússia, melhor. Então, uma valorização artificial pode estar prejudicando no longo prazo. Então, você vê preocupação com quanto tempo é sustentável manter o Rússia nesse formato que está agora. Então, assim, relatos que o Banco Central está tentando, o russo está tentando pensar formas de equilibrar isso, porque é uma preocupação para o longo prazo. E, para o longo prazo, uma dificuldade também de substituir as multinacionais. Então, quando teve início das sanções, várias empresas, várias multinacionais saíram da Rússia. Em algum grau, eles já estavam se preparando para isso, então eles já vinham pensando em substituir, mas eles não conseguem substituir tudo, então está tendo uma piora de qualidade, assim, em certos produtos. O caso mais que chamou mais atenção foi dos carros. Uma fábrica nacional parou de produzir carro com airbag por não conseguir importar os insumos. Mas, via de regra, a impressão ali do diagnóstico era no curto prazo você não conseguiu prejudicar tanto assim, a economia russa pelo menos, não tanto quanto eles queriam, que no longo prazo pode ter efeitos mais duráveis. E o impacto na União Europeia, por exemplo, é o contrário, né? Está um caos de curto prazo completo por causa do preço da energia. Mas você vê que a inflação é um fenômeno tão preocupante que ele acaba entrando em todas as discussões, em todos os temas, todos os temas que a gente fala aqui, que a gente vai continuar falando aqui. Então, até semana que vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.